Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imaginem que sejam muito bem. E eu também tô muito bem. Agora a gente tá cada dia mais próximo, tô fazendo um monte de Fred sem edição, né? Não sei se você tá acompanhando, mas o quadro Fred sem edição é o quadro que não tem nenhum corte de edição. Então assim, ele eu gravo lugares aleatórios pra gente conversar sem nenhum corte de edição. Ele é bem íntimo, assim. Pra alguns é só um quadro de preguiçoso que não corta. Pra mim é tipo assim, estamos conectados energeticamente e não temos cortes, e estamos olho no olho verdadeiramente verdadeiros. E antes de qualquer coisa, eu queria avisar vocês que minha peça ia sumida já tá logo na estreia. São Paulo, Curitiba, Brasília. Os ingressos já estão aqui embaixo, na descrição, tá? É uma peça comédia, é peça teatro mesmo. Eu que escrevi roteiro, vou ser o ator principal. Tem outros dois atores junto comigo. Então assim, cara, eu juro, eu tô muito orgulhoso do que eu consegui fazer pra vocês, assim. Então compareçam, os links estão na descrição. E cara, também ali tem toda a descrição sobre o que é a peça, como é que funciona, sério. Tá demais, de verdade, de coração mesmo. Agora, voltando ao tema do vídeo, que cara, eu sempre fiquei assim, ai, não vou fazer lista, não vou fazer lista, mas me deu uma vontade de fazer uma lista. E eu queria saber de vocês se vocês gostam de lista ou não. Então responde no cartãozinho aqui do lado, que eu não sei qual é dos lados, mas vai aparecer. Você gosta que eu faço lista ou não? Fred, adoro lista. Não, prefiro o conteúdo conversado. Não, Fred, faz tudo o que você quiser. A gente é tão legal junto. É, a gente é. Então eu separei pra vocês as oito piores frases de ouvir de quem se gosta. Se você já ouviu uma dessas, você faz parte do mundo real. Porque assim, se você já ouviu uma dessas frases, cara, tipo assim, bate aí, porque eu já ouvi. Eu até vou falar quais eu já ouvi, quais eu já falei, eu acho. A primeira frase é clássica, grande clássico da humanidade. O problema não é você, sou eu. Cara, essa frase é muito bosta. Por mais que, de fato, esse sentimento exista, Às vezes, às vezes existe, às vezes fala assim, cara, eu que tô confuso. A pessoa é muito legal mesmo, mas eu não sei se eu gosto. Eu tô confuso. Isso existe. Mas não fale essa frase. Pense em outra coisa. Fala assim, cara, eu tô confuso, cara. E eu prefiro terminar. Foda-se, mas o problema sou eu, não é você? Ai, é broxante, cara. É clichê já. Pense outra coisa, gente. Pense outra coisa. Frase número dois, que também é ótima. É que eu acabei de sair de um relacionamento. Fala outra coisa. Não gosto de você, não tá legal. Tô de boa, não sei, quero comer muita gente ainda. Mas eu acabei de sair de um relacionamento. Evitem as frases clichês. A desculpa não é que se você saiba de um relacionamento, a desculpa é se eu não estou apaixonado o suficiente para ficar com você. Por quê? Aí você pensa assim, né? Ah, se a pessoa não tivesse saído do relacionamento, ela namoraria comigo. Não, porque ela não tá apaixonada. Então, foda-se. Às vezes me perguntam, ou leitor, ou às vezes amigo, umas coisas assim. Ai, Fred. Eu queria terminar com o Pedro, mas eu não queria magoar ele. Tem alguma maneira de terminar sem magoar? Você pode não tratar a pessoa como um lixo. Isso é muito plausível. Mas assim, cara, término. É sincero. Ó, cara, não tô legal, não tô feliz, acabou. Gosto de você de verdade, você é uma pessoa legal. Mas, ok. Tô numa fase tranquila, não quero me relacionar agora. Porque eu não tô muito afim de relacionar. Pronto. Para de jogar no relacionamento. Outra frase que é péssima também. Essa eu já falei umas vezes, eu acho. Essa eu acho que foi a que eu mais falei de todas. Ah, vamos curtir o momento, deixa rolar. Essa é muito ruim. Essa é plausível. Realmente, às vezes, pô, eu não quero namorar. Eu tô feliz só ficando com você. Eu não quero me relacionar. Eu não tô tão apaixonado o suficiente. Eu não tô afim. E, ok, vamos deixar rolar e curtir. Se quiser ficar assim, ótimo. Eu já falei isso, mas essa dói, essa dói. Às vezes, quando você tá muito afim da pessoa, a pessoa... Meu, vamos levando. Você fala... Tá! E na sua cabeça, você tá pensando, até aonde? Eu tô aqui, mas... Eu queria tanto uma certeza de amor. Mas aí, você não quer assustar a pessoa, porque a pessoa, pelo menos, tá do seu lado. Se você apertar mais a pessoa, vai, tá bom, então deixa, eu não quero nada. Então, você, pelo menos, tá. Então, você tem que ficar nesse jogo de cintura. Cara, essa é bem dolorida. Mas eu já falei, porque, realmente, às vezes, eu tava nessa fase de... Cara, vamos levando. Se quiser ficar comigo, massa. Vamos ficando. Mas, se não quiser... É... Cara, vamos curtindo. Essa eu já falei. Hoje, eu mudaria a semântica. Hoje, eu falaria de outra forma. Falaria mais, tipo... Ah, eu não quero nada sério. Eu quero só... Você vai ficando mais seguro. E você fica menos preocupado do que as pessoas vão pensar de você. Ou se você vai magoar alguém. Não que você tenha que ser insensível. Mas você vai ficando um pouco mais prático, talvez seja esse termo. Outra que eu odeio. Essa foi uma das que eu mais ouvi, já. E eu não gosto dessa frase. Me dá um tique, assim. Que é... Hoje tá difícil, mas vamos combinar. Cara, isso me agonia, porque a pessoa não botou a data. Entendeu? Isso é agonia. A minha ansiedade transborda pelos poros. Ô Helen, o que você acha da gente jantar amanhã e... Sei lá, fazer alguma coisa, jantar e ir no cinema. Ah, Fred, amanhã pra mim tá bem corrido, mas vamos combinando. Aí você fica naquele... Tá, é pra eu chamar no sábado de novo, é pra esperar uma semana. A pessoa não dá. Puts, sexta tá ruim, mas vamos sábado. Semana que vem. A pessoa não dá uma data, né? E como há uma tendência triste dos homens, no geral, convidarem mais, que eu acho que as mulheres têm que convidar igual, já é, que são pessoas. Para convites não há gênero. Pessoas convidem as pessoas para sair. As pessoas precisam ser convidadas. E as outras pessoas precisam aprender não. A receber não. A vida é um eterno convite e negações. Hoje não dá, mas... Quando vai dar? Agora entramos na grande seara. É uma frase que se inicia e termina de várias maneiras diferentes. Eu gosto de você, mas não do jeito que você gosta de mim. Eu gosto de você, mas a gente não combina. Eu gosto de você, mas não te amo. E agora as duas piores. Pra mim são as piores de todas. Eu gosto de você, mas não pra ter algo sério. Eu gosto de você, mas como amigo. Cara, eu gosto de você, mas é muito ruim, cara. É muito ruim. Nunca elogie e bote um mas. Regra do mundo. Você é linda, mas... Você é linda. Eu gosto de você. Acabou. Mas... Mas... Quer foder o rolê. Quer foder o rolê. Cara, eu acho ela muito talentosa. Cara, eu acho ela muito talentosa, mas... Qual o objetivo? Mas eu gosto de você, mas não pra ter algo sério. É uma facada que a pessoa vai mexendo no seu peito. Um facão de cozinha, um cutelo. Nossa, isso é horrível. Eu gosto de você, mas somos amigos. Até tipo assim, tá, é muito ruim de ouvir. É péssimo. Mas tá, somos amigos. Às vezes a gente é amigo mesmo. Mas eu gosto de você, mas não pra ter algo sério. É muito assim, tipo, você é uma merda. Né, cara, vai ser muito ruim. Cara, mandem a merda se alguém falar isso. Sério, pode mandar. Pode ser mentalmente também, pra não ter desaventos, assim, físicas. Mas tipo assim, mano, assim, pô... Sério, é muito ruim essa frase. De muito mau gosto. Uma coisa sem educação, assim. Se tivesse uma regra de etiquetas dos sentimentos, com certeza essa seria, tipo, não bote o pé na mesa. Outra, horrível, que eu ouvi de uma pessoa que eu gostava muito, cara. Isso é de verdade. Eu até escrevi um texto no livro sobre isso. No Você e Outros Pensamentos que provam com arrepio. Eu gostava de alguém, tava ficando com a pessoa um tempo, já, quase de namoro, e a pessoa falou assim, é, mas acabou o tesão, né? Meu mundo caiu naquele momento. Sério, eu fiquei mal, cara. Eu fiquei assim, cara, fala qualquer coisa. Fala que eu rompo, fala que eu sou idiota, fala que eu sou escroto, fala que qualquer coisa que você quiser me xingar, fala que, sei lá, eu tô gordo. Qualquer coisa que você quiser. Mas por favor, cara, não fale que o tesão acabou. O resto dá pra conversar, dá pra mudar, mas o tesão, a pele não tem? E aí, né? Claro, não dá pra, a gente tava ficando há três, há seis meses, não dá pra falar, vamos numa terapia juntos de casal. Se fosse um casamento, tudo bem. Mas ali, acabou o tesão, acabou, acabou, isso, é, tá. Acabou o tesão, não tem volta, não tem conversa, é difícil. Essa também é péssima. Eu nunca ouvi, mas todo mundo diz que já ouviu, eu acho que entra no hall das frases péssimas pra ouvir de quem se gosta. Você me lembra minha ex. É, mas meu ex fazia igual. Não, não tem motivos no mundo para falar essa frase e ela tem um sentido positivo. Cara, muito ruim. Evitem, evitem. O mundo precisa evitar essa frase. E pra finalizar, a última frase é... É, mas tudo mudou. Tudo mudou. Pode ter uma conotação boa. Mas no geral, tem uma conotação triste pra quem é o que não mudou. Porque vocês, ah, mas mudou, né? A gente mudou tanto. Aí você fica assim... É, eu não mudei, eu ainda tô aqui apaixonado, feliz, gostando de você. Você mudou sozinho e eu... E eu fiquei. Ah, mudou, né? Passou essa fase de gostar de você. Agora, tipo assim, o mundo é bem maior, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido e tenham dado sorriso dois, como eu sempre falo. Gente, isso é o mais legal. Isso é o mais importante. A troca de energia, a brincadeira, se vocês riram. E se você já ouviu ou falou alguma dessas frases, deixa aí no comentário. Fala, Fred, meu, eu já ouvi. É mais legal ouvir, porque daí a história é mais fossa, né? Porque quando você fala, você fica meio tipo, ah, falei, ok, mas eu nem lembro direito. Mas quando você ouve, aí dói. Aí você guarda no ral das frases horríveis que você já ouviu. Então, se você ouviu outra diferente, também deixa aí nos comentários. Não esqueça, claro, dos meus livros que estão aqui e da peça que eu falei pra vocês. Gente, tá tudo na descrição, tá? Meus livros, a peça de teatro e logo vão ter outras cidades também no teatro, não se esqueçam. Vai ter Rio, vai ter BH, vai ter tudo. Por enquanto é São Paulo, Brasil e Curitiba. Aqui na descrição vão lá e garantam o ingresso de vocês. E claro, as redes sociais também estão na descrição e o Instagram que tá aqui. Que é onde a gente tem um pouquinho mais de proximidade, storage e tal. Então não esquece de seguir lá. Tá bom? Eu dei muitos avisos hoje. Eu tô com muita coisa, né? Livro, peça. Eu tô muito feliz, assim, de conseguir transformar o YouTube e criar conteúdo legal. E, pô, tô muito feliz de coração mesmo, assim. Verdade. Obrigado por essa parceria de vocês. Isso tá sendo maravilhoso na minha vida. Tá bom? Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até. Eu fiquei meio assim de fazer lista de frases, sabe? Mas eu me diverti tanto nesse vídeo que já me deu vontade de fazer mais. Às vezes tem uns vídeos que a gente se diverte, brinca sozinho aqui com ninguém. Não tem ninguém na minha casa, assim. Tô eu e eu. Mas eu tô muito feliz. Só de imaginar que vocês tão vendo. Então, tô brincando comigo. Tem coisa mais gostosa que brincar com você mesmo? É, deve ter.